O chat EPT. A medida é exagerada ou não? Descubra agora. Eu achei curioso que eu vi, até num vídeo aqui no YouTube, alguém falando que tem muita gente usando o chat EPT como se fosse alguém que pegou uma guitarra e tá batucando. Não sabe o que tá usando, não sabe pra que é, sai colocando um bando de coisa, sai colocando informação. E os reguladores estão percebendo isso. Então quando a Itália fez esse primeiro movimento de proibir, gerou uma resposta generalizada, pelo menos ali na Europa, assim, todo mundo começou a se pronunciar sobre, já com outras preocupações, né? Começou com a questão de privacidade na Itália, com essa questão de velocidade, de não entender como o modelo foi construído, de não entender o que que acontece quando você coloca essas informações, né? Então assim, ah, por exemplo, quando a gente fez o primeiro vídeo do chat EPT, o pessoal da edição pode colocar aqui, a gente falou que um dos usos que muita gente tava falando era justamente os advogados usando pra fazer petição, né? O que que acontece com as informações que você coloca ali pra fazer petição? Então, existe essa preocupação, mas quando os outros países começaram a falar, outras foram sendo adicionadas. Tipo, cara, vamos puxar um pouco o freio, porque tem preocupações com a segurança do mercado de trabalho, né? Tipo, com o que que vai acontecer com os postos, além da privacidade, com uma questão de... Essa questão de política, de fake news, e tá, tá, tá. E aí eles começaram a se manifestar. Até o momento, pelo menos até quando a gente fez a pesquisa pro roteiro, é... O Reino Unido, especificamente, deu sinais de que não tem a intenção de seguir a ideia da Itália de proibir. Mas eles anunciaram planos de uma regulação específica pra inteligência artificial. Mentira, não é nem uma regulação específica. Eles querem uma nova regulação pra inteligência artificial, mas ela não vai ser específica só de inteligência artificial. Eles querem adaptar regulações existentes à existência da inteligência artificial. Então, eles acham que isso é um caminho mais rápido. É... Acho que até em comparação com o que eles estão vendo com a União Europeia, né? De que tá tendo uma dificuldade ali com regulação específica. Então, eles querem adaptar o que já tem pra incluir as preocupações com inteligência artificial. A partir de princípios que eles já anunciaram. Então, uma questão de segurança, transparência, justiça, accountability. Enfim, tem vários princípios que eles já denunciaram que eles vão seguir pra poder incluir inteligência artificial em regulação. Mas eles não têm, em princípio, ideias de proibir o uso enquanto eles fazem isso. Já a União Europeia, é... Provavelmente, né? Os outros países vão ter uma reação um pouco mais dura. Eles já teriam. Porque eles estão fazendo, né? Essa regulação específica de inteligência artificial. Eles já estavam discutindo ela há um tempo. É... E... A gente até chegou a falar disso aqui. Mas a ideia deles, dessa regulação, é que ela seja dividida em riscos. Então, é... Cada aplicação de inteligência artificial vai ser considerada... Ou de baixo, médio ou alto risco. E, a depender disso, vai ser bem restrito o uso. E o chat-EPT se enquadra no que é considerado alto risco. Só que... Por que a proibição da Itália chamou muita atenção e gerou movimentos diferentes? Porque não se sabe quanto tempo vai levar pra essa regulação realmente entrar em operação, ser implementada, estar em voga. E por que tá se mexendo muito rápido? Existe uma preocupação nos países da União Europeia do tipo... Cara, até isso começar, o chat-EPT já... Se tá fazendo alguma coisa errada, já fez muita coisa errada. Então, alguns países sugeriram que podem seguir. Ou não necessariamente um caminho tão vou proibir quanto o da Itália. Mas próximo disso e mais rígido. A Alemanha foi um desses casos. Já falou que tá se comunicando com a Itália pra entender o que eles estão fazendo. A França também já sugeriu que pode estar ali em contato com a Itália pra entender o que foi feito. E se faz sentido fazer a mesma coisa. Então, assim... É possível que outros países da União Europeia, com medo desse descompasso entre a regulação entrar em vigor e o chat-EPT avançar, também façam só... Olha, vou parar aqui até vocês explicarem o que vocês estão fazendo. Depois, se for o caso, se tiver tudo certo, volto. Quem tá também nesse caminho, que me surpreendeu muito, que pode ir pra esse caminho, são os Estados Unidos. Não por causa de regulação. Na verdade, eles não propuseram nenhuma regra específica. Ou não se pronunciaram tanto sobre alguma intenção de criar. Eles têm um instituto que tem um framework voluntário, assim. Mas nada que se o chat-EPT não cumprisse fosse proibido. Mas, mês passado, em março, o FTC, Federal Trade Commission, recebeu uma reclamação. Dizendo que o modelo da OpenAI era enviesado, ele tinha... E mesmo as reclamações, ah, que seria uma questão de segurança nacional, papapá, papapá. E pelo fato de ter tido uma reclamação, vai ter uma investigação. E essa investigação pode ser que leve para esse caminho. Então, está em aberto. Tem vários países discutindo isso. Quem pareceu não querer seguir num caminho, vou proibir, pelo menos até eles se justificarem, foi o Reino Unido e a Suécia. Que também se pronunciou mais na linha do, ó, vamos se adaptar aqui. E não foram só países que proibiram o uso do chat-EPT. Na verdade, algumas empresas também estão proibindo com o mesmo motivo. Mesma preocupação de privacidade. Então, você viu JP Morgan, Amazon, Verizon, Accenture. Não deixam mais seus funcionários usarem o chat-EPT, proibiram o uso. Justamente pela preocupação de, pô, estão dividindo dados sensíveis da empresa com a OpenAI. A gente não sabe o que eles estão fazendo com essa informação. Então, é uma questão de compliance interno. Inclusive, teve, né? Teve vazamento, teve gente que já teve problema com isso. Então, assim, não são só países, empresas estão proibindo. O pessoal tá tentando entender o que fazer com essa questão da privacidade dos dados. Tem que ver. Mas a decisão da Itália gerou ali um rebuliço e pode ter desdobramentos parecidos em economias bem grandes, né? Então, vocês já sabem, é só ativar o sininho, se inscrever no canal e até a próxima. Clica! Valeu, gente!